Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá certo? Bom, como estamos na semana do folclore, nessa aula de arte eu vou ensinar para vocês como fazer um saci, que ele é um personagem do folclore. Sabiam disso? Mas antes, nós vamos fazer a nossa oração e cantar uma musiquinha, ok? Vamos lá! Papai do Céu, obrigado por tudo que fez por mim, pela minha família e por todos que estão ao meu redor. Obrigado pela minha vida, pela minha saúde, pelos meus alimentos. Obrigado, Senhor, porque Tu és muito bom. Amém! Vamos cantar agora? Essa musiquinha todo mundo conhece. Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Gente, que Dona Aranha teimosa, né? Oh, meu Deus do céu! Ok, gente? Vamos lá, então. O material que vocês vão precisar. Tesoura sem ponta, cola, um rolinho de papel higiênico, uma folha, pode ser de caderno ou pode ser uma folha de ofício, que vocês tiverem em casa. Lápis ou caneta, lápis de cor preto ou vermelho, preto e vermelho, né? E um grampeador, né? Qualquer dificuldade pode pedir ajudinha ao papai ou à mamãe, tá certo? Vamos lá? Primeiro. Vocês vão iniciar pegando a folha e dobrando ela ao meio, certo? Vão dobrar ela ao meio, depois vão recortar, como vocês dobraram. Então, vamos recortar, certo? E vão ficar duas partes. Uma partezinha dessa, vocês vão fazer um quadrado. Como? Dobrando, assim, a pontinha, pra ficar aqui, ok? Corta. Aqui, vocês dobraram. E com essa parte que tá dobradinha, eu vou fazer o chapéu do saci. Vamos lá? Assim, olha. Não tá dobradinho? Então, eu vou dobrar aqui pra dentro. Esse. E esse lado. Vai ficar assim. Essa partezinha que sobra, eu também vou recortar. Porque aqui será o chapéu do meu saci. Ok? Pronto. Feito o chapéu, eu vou pintar ele de vermelho. Vou pintar o chapéu de vermelho. O chapéu do saci no vermelho. O saci é um personagem bem travesso, viu? Do folclore. Ele é muito travesso. Ele entra na casa das pessoas. Pra fazer travessuras. Faz azedar o leite. Faz... Puxa a crina dos cavalos. Ele apronta muito. Pronto. Feito. Isso. Eu vou reservar ele aqui do ladinho. Certo? Pinta os dois lados. Pinta os dois lados. Tá? E cola. Vou colar aqui. Essas partes aí. Colar. Se tiver da outra cola, também serve, viu? Qualquer colinha que vocês tiverem. Cola. Pronto. Feito o chapéuzinho do meu saci. Vou agora... Pintar o rolinho do papel higiênico. Depois dele pintado. Tanto eu pego e pinto de preto. Pinto ele de preto. Todinho, olha. O rolinho. Todinho de preto. Perto? Aqui vai ser o corpinho do saci. Pronto ele e o rolinho de preto. Ok? Ele vai ficar assim. Aqui é porque eu já tenho um pintadinho. Ele vai ficar assim. Pronto. Já tem o corpinho e o chapéu. Agora eu vou fazer os olhinhos. O papelzinho que sobrou, eu faço. Um olhinho. Outro olhinho. Vou recortar. Vou cortar o outro olhinho. E vou fazer também, sabe o que? O cachimbo do saci. É, ele fuma cachimbo. Eu vou desenhar um cachimbocinho. Deixa eu ver aqui. Cachimbo do saci. E vou recortar. No folclore nós temos cantigas de roda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia. Vamos dar. Temos trava-língua. Temos a divinha, que vocês gostam muito, né? E temos outros personagens também do folclore, certo? E agora nós vamos montar o nosso saci. Eu pego o chapéu. Primeiro eu vou grampear aqui, pra ficar bem fechadinho. Pego o chapéu e vou colar aqui, ó. Passo a colinha, certo? Vou colar o meu chapéu. Colar o meu chapéu. Depois vou colar os olhinhos. O olho. O outro olhinho. E o cachimbo do saci. Se vocês quiserem pintar o cachimbo, também podem, certo? Vocês pintam da cor que vocês quiserem. A escolha é sua. Vou deixar o meu branco. Vou botar aqui. Colocar o saci. Ok? Como fica? Aqui no meio do olhinho, eu pego o lápis preto, faço uma bolinha. Uma bolinha pra destacar o olhinho. Vai ficar assim o seu saci. No chapéu, ele não tem o chapéuzinho caído, a pontinha. Só é você fazer uma dobrinha. Você faz uma dobrinha no chapéu dele. Está pronto o seu saci. Espero que todos tenham gostado. Que tentem fazer em casa. Tirem foto e mostrem pra gente o saci de vocês. Ok? Um beijo pra todos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.